Então você começou a assistir WandaVision e quis saber um pouco mais sobre esses personagens, sobre o Visão e sobre a Feiticeira Escarlate. Daí você começou a procurar os títulos e não achou muita coisa. É, é meio difícil mesmo encontrar quadrinhos desses personagens no Brasil. Mas tá pra sair agora, em fevereiro, um lançamento da Panini que vai suprir essa demanda de pessoas que começaram a ver a série, querem ir pros quadrinhos, mas não sabem por onde começar. E é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Eu vou comentar sobre Visão e Feiticeira Escarlate, Dia das Bruxas, que tá pra ser lançado pela Panini agora no comecinho do mês que vem. Se você, inclusive, curtiu a série e quer conversar um pouquinho sobre ela, eu tenho um outro canal aqui no YouTube só focado em séries e filmes e eu vou fazer uma análise semanal lá da série. Então o primeiro e o segundo episódio já foram comentados, vou deixar o card aqui em cima e já se inscreva por lá pra acompanhar os próximos vídeos. Mas, sem mais delongas, vamos agora conversar sobre Visão e Feiticeira Escarlate, Dia das Bruxas. Esse encadernado, como eu disse, vai ser lançado agora em fevereiro pela Panini. Inclusive, eu vou deixar o link de compra na descrição, caso você já queira garantir na pré-venda. Só que você também pode ler ele, fica aqui a dica, ó. Você pode ler ele de graça se você for cliente Prime da Amazon, no seu Kindle, no seu celular, pelo próprio computador. Vou deixar o link ali embaixo também pra você pegar esse quadrinho de graça, só que o único detalhe é que ele tá em inglês. E, obviamente, você tem que ser cliente Prime. Então, também vou deixar o link ali embaixo, caso você queira se cadastrar pra ser cliente Prime e pegar aí 30 dias de graça. Quem sabe você não pegue esses 30 dias, lê alguns quadrinhos e depois, se você quiser, você cancela. Ou, se você gostar do serviço, você continua. Esse encadernado, ele compila o Giant Size Avengers nº 4, de 1974, escrita pelo Steven Englehort e desenhado pelo Don Heck. E, nessa primeira revista, nós temos aqui um dos principais momentos da vida do Visão e da Feiticeira Escarlate, que é quando os dois decidem se casar. Nós temos ali diversos eventos ocorrendo nessa HQ, mas um deles é um embate dos dois personagens com o Dormamo, que é o vilão lá do primeiro filme do Doutor Estranho. Nós temos aqui um embate com esse personagem e, em determinado momento, esse vilão tá controlando a Feiticeira Escarlate. Ela ataca o Visão e ele acaba ali meio que se declarando pra ela e o controle do vilão sobre a Feiticeira Escarlate acaba sendo desfeito. E uma coisa vai levando a outra e os dois decidem se casar. É um quadrinho bem legal pra esse começo de relacionamento dos personagens. Eles já haviam vindo de uma série aí de encontros e tudo mais, mas aqui nós temos o ápice, que é quando o Visão se declara pra Wanda, de fato, fala que ama ela e nós vemos os dois personagens se casando. Depois desse quadrinho introdutório aqui, nós vamos pra uma minissérie de 1982 em quatro partes, escrita pelo Bill Mantlo e desenhada pelo Rick Leonard. Essa minissérie, ela não tem assim um começo, meio e fim distribuído pelas quatro revistas, mas nós vemos quatro aventuras do casal, sendo que nas quatro nós entendemos assim como funcionam os sentimentos do Visão, porque é meio esquisito pensar que um sintozoide ama uma mulher, então nós vamos vendo como que os sentimentos dele funcionam. Nós vemos também como funcionam os próprios sentimentos da Wanda pelo Visão e nós vamos explorando um pouco mais ali do relacionamento deles juntos. É claro que embora nós tenhamos o desenvolvimento deles como casal, nós temos diversas outras coisas acontecendo aqui na vida deles e as coisas são um pouco complexas pra eles nessa minissérie. Na primeira história que nós temos dessa minissérie, nós vemos os dois abandonando os Vingadores e decidindo ter uma vida normal, então eles vão morar numa casa, só que logo no primeiro dia deles na casa as coisas ficam bem complexas, quando um livro meio que invoca um ser antigo do reino mágico ali da Marvel e as coisas começam a ficar realmente bem complexas. Depois disso nós já temos um gancho que nos leva pra segunda edição, onde um personagem que vem lá do Giant Size Avengers número 1, também de 74, volta pra vida aqui dos personagens, é o personagem que é o Ciclone, que era tido por um bom tempo no universo da Marvel como o pai da Wanda e do Pietro. Ele retorna pra vida da Wanda aqui nessa revista e envolve ela numa questão envolvendo o vilão núcleo. Nessa edição acontecem diversos embates e diversas outras coisas que nos levam pra terceira edição, que é quando o Magnum precisa meio que salvar o Visão de um certo acidente que aconteceu com ele na edição 2. O Magnum, pra quem não tá ligado, tem parte fundamental na origem do Visão. E o irmão do Magnum, que é o Ceifador, sempre achou que o Visão tivesse envolvido na morte do Magnum. Mas, enfim, você tem que ler pra entender. O interessante disso aqui que eu tô falando é que essa história do Ceifador, que é irmão do Magnum, ela é retomada pelo Tom King aqui nessa minissérie que ele escreveu recentemente na Marvel. Então, se alguém leu esse quadrinho e não entendeu muito bem essa passagem aqui do Ceifador atacando a família do Visão, tem um pouco disso aqui do Tom King nessa minissérie do Bill Mantra que eu tô comentando nesse vídeo. E depois, ainda tratando desse lance da paternidade da Wanda, nós temos a quarta edição, que é, assim, eu não quero dar spoiler pra quem não sabe nada do universo Marvel, mas a paternidade deles é revelada aqui. Isso já é amplamente difundido na mitologia da Marvel, mas caso você ainda não saiba do que eu tô falando, o personagem que é, de fato, o pai deles é apresentado aqui nessa quarta edição. Enfim, minha gente, esse aqui é um quadrinho que é bem bacana porque ele tem cinco aventuras dos personagens. A primeira lá no Giant Size Avengers nº 4 e depois a minissérie em quatro partes do Bill Mantra. É legal porque a gente acompanha os personagens em cinco aventuras diferentes, mas a todo tempo nós vamos vendo como eles funcionam como um casal. E é por isso que essa minissérie, acho que vale a pena ser lida por quem curtiu WandaVision e quer entender um pouco mais desses personagens, assim, trabalhando como uma dupla, como um casal, propriamente dito. Além dos dois roteiristas, os dois desenhistas também fazem aqui um trabalho muito legal e tenho certeza que a edição da Panini vai estar bem bacana também. Como eu disse, a edição da Panini eu vou deixar linkada ali embaixo, assim como a edição digital que está disponível para quem é cliente Prime. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe ali embaixo o seu joinha, comenta se você já leu essa minissérie ou comenta se você está assistindo WandaVision e não se esqueça de passar lá no Soco Foguete 2 para a gente conversar um pouquinho mais especificamente sobre a série. E eu acho que é isso, minha gente. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima.